Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui esperando a papela que vem ali para mim fechar o galinheiro. Friozinho, ventinho chato. Vou mostrar aqui para vocês a paisagem. Depois eu vou subir, vou fazer uma broinha para jantar. Queria comer cuscuz ou tapioca, mas estamos em zona vermelha, não posso ir comprar. A gente sempre é um vulcão, né? Aquela montanha ali. Deus me livre. Ainda bem que por aqui não tem. Hum, gelo frio. A bonita está ali, ó. Não vem. Vou levar um pouco de lenha fina para acender o fogo. Olha o tambor do lixo ali, ó. Foi o vento que... Jogou ontem. Vou mostrar para vocês o trem. Cadê? Ali, ó. Ó, aqui. Trem. Gente, eu vou fazer uma broa. Lá onde eu moro, a gente chama broa. Mas tem gente que chama ure de pau também. Não sei como é que chama lá nos outros cantos. Só farinha de trigo, água e sal. Vou colocar aqui, duas, três, quatro, cinco e seis. Tem gente que coloca também fermento, mas eu não gosto com fermento. Eu gosto só água, sal e a farinha. Vou colocar aqui, ó, sal. E vai colocando a água. Depois, é só colocar o óleo, né, na frigideira. E vai fazendo os bolinhos para fritar. E vai fazendo os bolinhos para fritar. Agora é só tirar os gruminhos tudinho, né? E tá pronto. Vou colocar mais um pouquinho. E pinguinho d'água. Pronto. Vou mexer só mais um pouquinho aqui para tirar essas bolinhas que formam a farinha, né? Mas tá pronto. Se você quiser mais molinho, é só colocar mais água. Mais assim para mijar. Tá bom. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. E fritar. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos. É só colocar o óleo e fazer os bolinhos.